Olha, agora a gente tá na Quiarte, que é uma loja que vende mármores e granitos lindíssimos. Na verdade, eles têm marmoraria própria, jazida própria, conseguem oferecer pra você uma super qualidade com preço bem especial, né Siloia? Bem especial. Deixa eu te falar uma coisa, é a primeira vez que eles estão entrando no Shop Tour e pra isso e por isso estão com preço lá embaixo. É a chance pra você que tá querendo comprar o mármore e o granito pra redecorar, reconstruir, reformar a sua casa, realmente aproveitar com preço baixo. Tá? Vem pra cá, porque tudo ainda em quantas vezes? Quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros e tem preço especial pras construtoras. Eu vou começar mostrando o crema marfil, que é o mármore espanhol, que eu acho lindo, lindo, lindo. Ele tem aqui num tamanho super bonito, que é o 40 por 40. 40 por 40, que é dois centímetros de espessura. Com cabuchon, você tem três opções de cor pra escolher, não é isso? Isso. Tá saindo quanto? Esse aqui tá saindo R$ 109,90. Gente, R$ 109,90, pode pesquisar. Em quatro vezes sem juros é um preço de arrebentar. Vem pra Quiarte e deixa a sua casa linda. Agora aqui, olha, a gente tem o amarelo light. Esse tá saindo quanto na medida 40 por 40? R$ 46,90. R$ 46,90. Totalmente 40 por 40. Tem mais. O granito cinza corumbá é o que a gente tá vendo aqui no chão. Olha que bonito esse granito. Ele tá saindo a R$ 39,90. Se você quiser ele todo trabalhado, com cabuchão, como você tá vendo, fica R$ 54,90. E eles capricham. Tem realmente um atendimento diferenciado. Aqui mesmo você já pode encontrar até algumas pias, cubas. O interessante é vir pra cá. Eles vão te fazer um excelente negócio, você vai ficar feliz e a casa linda, não é? Exato. De segunda a sábado, das 8 às 6, no domingo, das 10 às 4, a Avenida Águas Estraiadas, 2131, no Campo Belo. O telefone é 535-3017. 535-3017. Ó, quer comprar mármore e granito, pode vir pra cá, que o preço vai me arrebentar. Que acha? É isso aí. Vai.